Oi, turminha do infantil, tá? Tudo bom? Vim pra mais uma aula aqui com a tia Thaís. Hoje a gente vai fazer a aula do dia 16 do 9 e a aula de hoje é sobre um jogo. Qual jogo será? Tá lá na nossa pochila. E no nosso calendário de registros, a gente vai registrar mais uma comida gostosa e preferida. Bom, a minha de hoje, se eu tô com calor, tô de cabelo preso, seria com certeza um sorvete. Hum, como eu sou apaixonada em sorvete. Quem gosta de sorvete aí? Quem era aluno da tia Thaís vai lembrar da música do sorvete. Vamos cantar? Lambe, 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 lambe. O sorvete colore... Sorvete de quê? O que vocês querem do sorvete? Eu quero de menta com chocolate. Hum, com esse calorzinho. Hum, adoro sorvete. Sorvete que vocês querem? Bom, turma, mudando, voltando pro calendário. Hoje, então, é dia 16 de setembro, quarta-feira do ano de 2020. Escolham as suas comidas preferidas. Eu já escolhi as minhas três, então foi salada, pudim e sorvete. Amanhã, qual será a próxima? E o jogo que eu falei que tem na nossa apostila e que a gente vai conversar hoje é o Tangran. Isso mesmo. O Tangran é um quebra-cabeça chinês. Ele foi muito popular lá na China, em vários lugares do mundo também. E ele é jogado por pessoas diversas, em diversas faixas etárias, desde crianças até velhinhos. E eles acreditavam que o Tangran surgiu na China, durante a dinastia de 960 a 1279 d.C. E era um dos mais famosos testes utilizados para estudar a inteligência humana durante a China Antiga. Então, eles usavam esse quebra-cabeça para medir a inteligência. Se a pessoa era muito inteligente, ela conseguiria montar diversos e diferentes Tangrans. Ou, se não, ela era mais ou menos, não conseguia montar. Então, o quebra-cabeça, que é o Tangran, era utilizado para isso. Nas escolas, nas aulas. Então, era muito legal. O nosso Tangran aqui no Brasil, ele é um jogo, ele é um quebra-cabeça diferente, né? Porque não é de encaixe e sim de montar. Então, você consegue montar com as mesmas peças, porque só tem um conjunto de peças, é um único conjunto, com um determinado número de peças, que nunca é modificado. Não dá para juntar dois, não dá para trocar peça, não. É um quebra-cabeça limitado. Então, com um único quebra-cabeça, você consegue montar essas figuras que a tia colocou aqui na imagem. Ou outras figuras, tem muitas outras figuras que dá para jogar, mas todos com a mesma peça. Então, se vocês olharem as pecinhas, elas só mudam de posição, mas são as mesmas peças do Tangran. E aí, a nossa apostila lá em Numerar está na página 13 e a gente vai montar esse bicho. O que vocês acham que é? Para mim, é uma girafa, porque tem pescoço comprido. Que bicho vocês acham que é esse daí? Vocês vão montar esse bicho. Então, encaixem as pecinhas do Tangran, que está lá no material de apoio de vocês, em cima desse primeiro. E depois tentem montar do lado, para ver se vocês conseguem montar. E aí, eu quero que vocês montem e escrevam o nome desse bicho. Se você acha que é uma girafa, igual a tia Thaís, ou se você acha que é um dinossauro. O que você acha que é esse bicho? Então, tentem montar e destaquem o seu material de apoio. E tentem montar o seu Tangran com esse bichinho aí. Olhem as cores. Então, olha lá. O triângulo amarelo, o triângulo verde, um... Não lembro o nome dessa figura. Acho que é paralelepipi. Rosa, o losango, o quadrado, opa, o quadrado, porque ele está de lado. O quadrado vermelho, o triângulo azul escuro e azul claro, pequeno e grande. E o triângulo roxo. Como que vocês conseguiriam montar essas figuras usando o seu Tangran aí? Será que vocês conseguem? Não esqueçam de colocar a data de hoje. E aí, tem uma brincadeira adaptada aqui na nossa apostila. Era para a gente fazer com um grupo de crianças, era uma competição. Quem conseguiria montar esse quadrado primeiro, mas a gente adaptou. Então, vocês podem, antes de fazer essa brincadeira, montar. Escolher um desses bichinhos aqui de cima para montar. Tem passarinho, cachorro, gato, tartaruga, pato. Então, escolham um para vocês montarem de forma livre, seguindo as cores e o padrão do Tangran. E depois, competição em família. Peguem um timer do seu relógio, do seu despertador, do seu celular. Coloque um tempo aí, coloca aí no tempo. E veja quem consegue da sua família montar esse quadrado que está aqui embaixo usando as peças do Tangran mais rápido. Então, peguem as peças, coloca lá, mamãe, contra o papai, contra você, contra o vovô, contra a tia, contra a vovó, irmão. Coloca aí na competição. E aí, solta o timer. A pessoa vai montar, vai montar. Quem conseguir montar em menos tempo, for o mais rápido, ganha a competição. Quero ver. Façam essa brincadeira em casa. Se vocês puderem, filma, tira a foto e manda para mim. Eu quero ver quem será o grande campeão desse jogo do Tangran. Combinado? Enfim, amanhã tem muito mais. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tchau, dormindo infantil 2. Até amanhã!